estabilização da coluna. Um bom exemplo que a gente vê muito aí o pessoal, o deadlift, levantamento terra, o pessoal fala que pode prejudicar o pessoal da educação física mais acostumado com o deadlift do que o pessoal da físio. Então o deadlift é um ótimo exercício para trabalhar consciência corporal e estabilização da lombar. Só fazer um deadlift? Bom, na prática é melhor ainda. Vamos lá. Vamos pensar que essa é uma barra de crossfit feminina de 15kg. Ajeita o quadril, vai agachar, jogando o bumbum para trás, fazendo não. Não para baixo. O que é o levantamento terra? A gente vai fazer a estabilização da lombar, vai proteger a lombar e subir. Então, a barra passa pertinho. Isso é um movimento muito bom para você... Vai descendo. Isso aqui passa reto. Sobe. Menos joelho. Sobe o quadril. Sobe o quadril. 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 Está desobrando o joelho. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. O paciente chegar e ele não conseguir fazer isso. Olha os pés dela. Sobe. Ela está fazendo um agachamento como se fosse uma barra na frente. Então, é um movimento que agora eu não tenho por que fazer com ela, porque ela está tendo essa dificuldade. Eu não vou perder tempo aqui para vocês fazerem toda uma educação nela. Ela levantou o pé, o joelho entrou em valgo, ela não consegue fazer o movimento, ela está tensa por causa da câmera. Então, a gente vai mudar. Pode falar, produção. Para os alunos pararem para observar o movimento, pensem rapidamente, quando vocês estão na academia ou quando vocês estão no treinamento funcional, no box de crossfit, que muitas das pessoas fazem esse movimento errado. Esse movimento de LPO, de levantamento de peso olímpico, que ele é adaptado ali para o crossfit e para outras modalidades esportivas, ele é um dominante de quadril. E quando a gente vê esse movimento sendo realizado por diversas pessoas, e na maioria das vezes, que é o caso da Grace aqui que a gente pôde perceber, falta de fundamento de movimento. E o que a gente vê na maioria dos casos, em academias, em próprios box de crossfit, é o pessoal fazendo um dominante de joelho. Nada muda, apenas a posição da barra, que ao invés de fazer o levantamento terra, que ele tem algumas variações, ela acaba fazendo um agachamento na posição de terra. A gente pôde perceber na Grace que ela tem ali um grande déficit de mobilidade de quadril e, principalmente, dificuldade da estabilização da lombar, provavelmente associado ao encurtamento de cadeia posterior. Mas isso é uma variação rápida, partindo do raciocínio clínico que eu aprendi com a Viviane, com o Roberto e agora com o Pablo. Perfeito. Bom, pessoal, então nós vimos aqui, a questão do levantamento terra, ela é muito complexa, é um movimento que vocês, como eu falei, dentro da pista, a gente deve começar a trabalhar esses movimentos aqui, por ser complexo, principalmente porque, ao levantar a barra, a gente precisa de uma ativação da escápula, que essa escápula esteja, como é usado dentro do crossfit, que a escápula esteja selada, esteja ativa, para que ela não fique curvada, um bom posicionamento.